Fala, meus queridos! Beleza? Hoje, sexta-feira, dia 13 de janeiro. Sexta-feira 13? Caraca aí! Olha o terror aí! Nada disso, brincadeira, tá? Não é porque é sexta-feira 13 que é dia de terror. Nada pra ter cuidado. O trânsito, temos que ter cuidado normalmente, não é verdade? Mas eu quero dizer pra você, nesse vídeo, por que eu escolhi o Creta Nova Geração e não a Trucker. Um carro que era já sonho de consumo meu há bastante tempo, tá? Hoje, começam as minhas férias, tá, galera? Mas deixa eu tirar aqui, que ainda não viajei. Vou viajar para o Porto de Galinhas às 3 horas da manhã. E tá tudo aqui escrito o motivo que fez eu pegar esse Creta Nova Geração, até que ele é bonito pra caramba. Mas a Trucker também é muito linda, muito bonita, tá? Foi... Antes de eu pegar o Etch, eu fiz um test-drive na Trucker. Cara, eu me apaixonei por esse carro. Até mesmo fui numa... No encontro que a gente teve de influencer, lá na churrascaria Rio Sul, trocando uma ideia com o Rafael, o chefe. Até falei sobre esse carro que eu tava pensando em pegar. E aí ele falou, pô, Dennis, espera um pouquinho mais, tá? Porque ainda eles não se adaptaram na relação ao GNV. Não sabe se vai pegar o sexta geração, quinta geração e tudo mais. E aí eu falei, poxa, então vou fazer o seguinte, vou ver outro carro. E aí eu caí na esneira de pegar a Captur 2.0. A Captur é um carro muito bom, muito gostoso, confortável, muito robusto também. O problema foi ter pego o 2.0, dei mole. Eu fui mais pelo valor. Tinha uma Kicks, mas era um valor de quase 30 mil a mais. E aí eu falei, pô, não, vou pegar isso aqui. Da mesma forma que eu peguei esse Creta Nova Geração. E eu vou dizer pra você tudinho agora. Mas se você caiu de paraqueta aqui no canal, prazer. Sou Dennis de Paula, motorista de aplicativo desde 2016. Passando informações pra você de tudo que rola aqui nos aplicativos aqui no Rio de Janeiro, tá? Mas antes de tudo, de eu pegar, de fechar com a Hyundai, eu fui na Chevrolet. Passei em algumas concessionárias na Chevrolet. Fui vendo a Tracker e teve uma que eu parei. Foi até lá na Barra da Tijuca. Parei lá, conversei, fiz outro test drive no carro. Muito bom, muito gostoso, muito confortável. Eu ia pegar um 1.0 como essa aqui, tá? Mas eu me assustei com os valores, as prestações. Não das prestações, mas no valor final de quanto que eu ia pagar na Chevrolet Tracker, tá? É um carro muito bonito, muito legal. Cara, eu sou ainda apaixonado pela Tracker. Um dia, quem sabe, de repente até pego a Tracker. Mas eu vou estar dizendo pra você agora o motivo que fez eu pegar o Creta e não a Tracker. Quando eu cheguei, que eu sentei na mesa pra conversar lá com o vendedor, pra ele me passar as prestações e tudo mais, o que foi que aconteceu? O valor de avaliação na Capto ficou muito baixo em todas elas, tá? Na Chevrolet até foi onde avaliou um pouquinho mais alto. Ficou no valor de R$67.000,00 de avaliação, tá? Tava com os dois pneus da frente careca, tinha umas coisinhas pra fazer. E ele me apresentou a prestação de 48 vezes de R$2.100,00. Falei, caramba, 48 vezes é muito puxada. Sendo que, mais um valor residual, que eles chamam lá, faz um valor lá, meio louco, que eu não concordo com isso, tá? Não sou a favor disso. Pra mim, não dá. Um valor final de R$25.000,00. Eu falei, que isso, irmão? Esse carro vai sair quase com um valor de R$200.000,00. Ele, não, mas no final, esse valor aí, dessa prestação final, sempre cai, nunca é isso aí mesmo, que não tá. Falei, pô, irmão, eu quero uma garantia que não é isso. Qual é o valor real, então? Pô, cara, chegar no final de 48 meses, ter que tirar ainda R$25.000,00 e pá? Pô, não dá não, mano. Não, isso pra mim, fora de cogitação. E aí eu fiz o cálculo, tá? É, esses 48 vezes R$2.100,00, mais R$25.000,00, mais o meu carro de entrada, ficou num total de R$192.800,00. Pensei, pô, ficou muito puxado. Eu falei, não, vou analisar. Qualquer coisa, eu fico com a Sacapto mesmo, já tava quitada e eu ficava com ela mesmo. Depois, de repente, se eu tivesse que sair do Black também, sairia sem problema algum. Mas aí, né, eu vi o Creta, eu achei muito lindo o Creta. A traseira dele, eu acho que ele tá rindo pra mim o tempo todo. Toda vez que eu fico meio chateado, que eu olho pra traseira dele, eu falei, rapaz, tu tem razão. O negócio é sorrir e nada de tristeza. E aí, eu fui lá. Primeiro, fui no Creta, ali na Barra da Tijuca. Os caras não me atenderam bem, não gostei do atendimento. Saí e fui aonde eu fechei o negócio, na Hyundai, ali, da freguesia. Esqueci o nome da rua ali agora. Aí, fui lá, analisei, olhei o carro, achei maneiro, gostei. O painelzão, tudo, caraca, a frente, a traseira, pô, achei muito top. E aí, eu sentei também na mesa com o vendedor. E aí, primeiro, eu não ia pegar esse, tá? Eu ia pegar o outro antigo, que é aquele quadradão e tal, que é o motor aspirado 1.6. Mas eu falei, pô, saí de um 2.0, pegar 1.6, de repente, vai fazer a mesma coisa de quilometragem, eu saio de um carro quitado, tô pra entrar numa dívida. Aí, eu falei, não, cara, a prestação ia ficar pouca coisa diferente. Falei, não, vamos fechar com esse 1.0 turbo. Aí, você fala pra mim, Denis, mas esse carro só vai pegar o GNV sexta geração. A Tracker pegava a quinta geração. Eu concordo com você, mas eu vou te mostrar no valor final, que mesmo eu colocando sexta geração, pagando 10 mil reais, e eu ainda vou ter um lucro muito maneiro. Vamos lá. O Creta, tá? Esse aqui ficou numa prestação 36 vezes, um ano a menos, tá? 36 vezes de 2.419 reais. A prestação ficou 319 reais mais caro, né? Beleza. O valor da avaliação do Creta na Hyundai, 65 mil reais. Ficou 2 mil reais a menos do que na Chevrolet em relação à Tracker. Mas, somando tudo, tá? E, beleza, uma coisa que eu achei muito interessante. Não tem o residual final. Isso que, pra mim, é assim, decretou ali o valor final. Que deu o valor das prestações de 36 vezes 2.419, mais 65 mil reais de entrada do carro. Deu um valor total de 152 mil reais e 84 centavos. Esse foi o valor final desse Creta 2022-23, a nova geração, tá? 1.0 turbo. Agora, é onde eu vou dizer pra você que mesmo eu, tendo que colocar futuramente o kit geração, o kit GNV, 6ª geração, desculpa, que custa aí aproximadamente 10 a 12 mil reais, eu ainda tô no lucro. Sabe por quê? Porque a diferença que deu de um carro pro outro foi de 40.716 reais. Olha só, pra gente, motorista de aplicativo, vale muito a pena economizar. E esse valor que eu pagaria, eu posso continuar pagando, né? Mais um ano, só que não pagando o carro, mas sim de investimento. Que é o que eu tenho falado pra muitos motoristas de aplicativo. Não ter a Uber só como seu foco, seu único rendimento. Aprenda a investir, tá? Então, mesmo que eu tire aqui 10 mil reais pra botar de GNV, eu ainda tenho 30 mil de lucro. Ah, Denis, mas o seu GNV é de 16 metros cúbicos ali, 2 ali, que eu vou botar lá na Innova, tal, pá. Ficou em 12 mil. Legal. Eu ainda tenho 28 mil reais de lucro de um carro pra outro. Sendo que, poxa, é um carro muito top, um carro maneiro. Gostei pra caramba, é um carro sensacional, muito gostoso, bonito, elegante, atraente. É um carro que, por enquanto, eu não tenho nada que reclamar. 5 anos de garantia, claro que colocando GNV, perco essa garantia do motor. Devo ter outras garantias aí. Cara, achei muito top, tá? Pecou e não ter, né? Por isso aqui, seu dia entrada, não ter o banco de couro. Ah, a traquertinha, beleza. Não ter em teto solar, a traquertinha, legal. Mas pra que eu quero teto solar só pra esquentar mais? Por enquanto. Algumas coisas que, pra mim, não valeria a pena investir um dinheiro que eu não vou ter muito, assim, utilização nesse tipo de coisa, tá? Quando eu estiver lá em Porto de Galinhas, eu vou ter um tempinho pra fazer um vídeo mostrando todos os detalhes do carro. Uma coisa que eu achei muito interessante também é ter freios a disco nas quatro rodas. Coisa que parece que na Tracker não tem. Mas não tô aqui pra falar mal da Tracker, porque é um carro que eu sonho em ter. É um carro muito top, um carro muito maneiro. Eu acho muito bonito a Tracker também, tá? Então, por esses motivos, eu optei para pegar o Creta. Nova geração 2022-2023. Beleza, galera? Como eu falei, eu tô de férias, né? Eu tô indo viajar hoje, sexta-feira. Quer dizer, madrugada de sexta pra sábado. Vou estar saindo aqui às três horas da manhã, indo em direção a Porto de Galinhas com esse carro. Eu vou ver também como é na pista, como é que ele desenvolve, quanto que ele vai fazer na pista aí, em quilômetro rodado, por litro. E eu vou colocar tudo no canal da minha esposa, meu e da minha esposa, no canal Vambora Viajar. Convido você também a nos assistir lá e nos seguir também no Instagram. Eu, Denis de Paula Oficial, e também o canal Vambora Viajar Oficial também lá no Instagram. Grande abraço, Deus abençoe vocês. E eu espero ter ajudado vocês de alguma forma em escolher, analisar como escolher um carro em relação a valores finais. Valeu? Grande abraço. Se você puder ajudar o canal, olha só, o canal a crescer, que ajuda muito, deixa aquele like e deixa em comentário o que você achou desse novo Creta e da Tracker. Qual você acha mais bonito e qual que ficaria melhor financeiramente para você. Grande abraço, seu amigo Denis de Paula.